Boeing 717 da Delta tem vazamento de combustível logo após a decolagem. Na última terça-feira, 14, um Boeing 717 da Delta teve vazamento de combustível na asa direita logo após decolar de Charlotte, CLT. O avião de matrícula N925ET havia decolado da pista 36C com destino a Detroit, DTW. Enquanto o Boeing 717 da Delta operando o voo DL2481 ganhava altitude, um grande vazamento de combustível pode ser visto pelos passageiros do lado direito e também por quem estava nos arredores do aeroporto de Charlotte, CLT. O vazamento deixou um enorme rastro de combustível por onde o avião passava. Imediatamente a tripulação interrompeu a subida da aeronave em 4.000 pés, declarou emergência e solicitou retorno ao aeroporto. A torre de controle abriu caminho para a aeronave realizar uma aproximação mais rápida para pouso na pista 36L. O Boeing 717 da Delta pousou cerca de 10 minutos após a decolagem e seguiu para a posição de parada no Finder por conta própria. Logo após o pouso, o aeroporto fechou as pistas 36C e 36L para inspeção de segurança, o que causou atrasos de pelo menos duas horas em boa parte dos voos programados. Estava sentado no assento da asa do avião e olhei para a direita. Aquela coisa estava jorrando o combustível da asa como um hidrante. Não sou especialista nisso, mas pensei que algo não estava certo, disse um passageiro que estava a bordo. A Delta informou por meio de nota que a aeronave teve problemas no sistema de combustível e passará por uma inspeção detalhada. Os passageiros foram realocados em outros voos da companhia a partir de Charlotte que reforça que a segurança é a principal prioridade da empresa.